Quando amanhã se rebolca no serenal do poteiro Clareando o pago fronteiro, cacho atado a cantar galo Se o dia vem e a cavalo, luzindo o aço da espora Já me agarra campo afora, de armada pronta pra um pialo Pelas ondas fogoneiras, a rucina em meu destino Fui assim desde menino, sono escasso e madrugada E uma amplitude sagrada, velando as noites serenas Que refletiam minhas pernas no espelho das alforadas E uma amplitude sagrada, velando as noites serenas Que refletiam minhas pernas no espelho das alforadas Sempre fui madrugador, matei o antes do dia Pois quando o galo anuncia, eu vou até retirar a dor Minha dama do meu ordo, minha faca não refunda Deus ajuda quem madrugada, eu tenho fé sim, Senhor Sempre fui madrugador, matei o antes do dia Pois quando o galo anuncia, eu vou até retirar a dor Minha dama do meu ordo, minha faca não refunda Deus ajuda quem madrugada, eu tenho fé sim, Senhor Cheiro de garra e galpão, fogo de chão Cheiro de garra e galpão, fogo de chão Cheiro da buena e a campeira cantilena Da campona nos tição Lá fora rompe o clarão Da linda estrela boieira Que trouxe a lua matreira Pra se banhar no lago Quem salta cedo do gato e tem mais um ganho na lida Se ajeita as coisas da vida com calma e tempo desobra Pesteco não se desdobra, meio bicho, meio gente Pra encarar o sol de frente, tapia no folha de abóbora Pesteco não se desdobra, meio bicho, meio gente Pra encarar o sol de frente, tapia no folha de abóbora Sempre fui madrugador, matei o antes do dia Pois quando o gato anuncia, chamba até detilador Me acalmou do doceador, e a pátria não refuga Deus ajuda quem madruga, eu tenho fé sim, Senhor Sempre fui madrugador, matei o antes do dia Pois quando o gato anuncia, chamba até detilador Me acalmou do doceador, e a pátria não refuga Deus ajuda quem madruga, eu tenho fé sim, Senhor Me acalmou do doceador, eu tenho fé sim, Senhor